Sabe aquelas peças que você tem na sua coleção e por algum motivo foram ficando paradas? E você já não conseguia mais usar em competições, batalhas, combos? Porque elas acabavam perdendo muito fácil para os Bays mais recentes? Os lançados nos últimos tempos que são muito mais pesados, tem várias mecânicas e são muito poderosos? Imagina se existisse um formato de campeonato feito especificamente para esses Bays? Bem, esse formato existe e ele é muito jogado no mundo todo. No Japão, no Canadá, nas Filipinas, nos Estados Unidos. No vídeo de hoje vamos falar desse formato, que é o Burst Classic. Meu nome é Pedro, seja bem-vindo ao canal Imperador Bey e esse é mais um vídeo da nossa escola de Bladers. Burst Classic foi um formato desenvolvido pela World Beyblade Organization, que é um fórum internacional de Beyblade que os fãs desenvolveram lá para 2008 ou 2009 para poder fazer seus próprios campeonatos e ter um ranking próprio, sem depender da Hasbro ou do Takara Tome. Recentemente foi criado o sistema de campeonatos, o formato de campeonatos Burst Classic, que tem como foco trazer de volta aqueles Bays que foram lançados lá no começo da geração. Porque, como você sabe, Beyblade Burst já passou por seis sistemas, e os Bays vão ficando cada vez mais fortes. Com essa evolução na força, muitas peças acabam ficando defasadas, ficando para trás, sendo substituídas. Porque os Bays mais antigos não têm poder suficiente para lidar com esses Bays mais novos. Por causa disso, foi criado um formato de campeonato feito para ser jogado exclusivamente com esse tipo de Bays. Assim, através de uma banlist, ou seja, de algumas restrições de peças que podem ser utilizadas, foi criado um metagame saudável e balanceado, tendo como base os Single e Dual Layers. Esses campeonatos funcionam de uma maneira bem básica. Existem duas etapas. A primeira, que são os Single Rounds, são aqueles que você monta apenas um combo, então batalha contra vários Bays diferentes. Assim, temos um sistema de pontuação, e aqueles que tiverem vencido mais batalhas com apenas um combo por batalha, você, claro, podendo trocar de combo entre cada uma dessas batalhas, acaba passando para a segunda etapa, que são as finais. As finais dependem muito de quantos jogadores têm no campeonato, mas geralmente elas são feitas no formato de 3-on-3. Pode ser direto das oitavas de finais, ou apenas a partir das semis. Então, os Bays escolhem ambos três combos sem repetição de peças e batalham. Já saiu um vídeo aqui no canal explicando como funciona esse sistema 3-on-3, então se você tem interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição. Agora que entendemos como funcionam os campeonatos, vamos falar de quais peças são permitidas. Porque, bem, é um conjunto de peças extremamente interessantes. São permitidos todos os layers do sistema Basic Layer, que são aqueles que foram lançados antes do anime lá no Japão. Esses Bays também são conhecidos como Single Layers, Bays Lays V1, Basic Layers, Regular Layers, etc, etc, etc. E são aqueles Bays que nunca chegaram a aparecer no anime. Eles foram lançados ainda na época do mangá, quando o Brain Blade Burst estava começando pela Takara Toma lá no Japão. Em seguida, tivemos o sistema Dual Layer, que foi quando os Bays foram divididos em duas camadas, uma de plástico transparente e outra de plástico colorido, que cobria os pontos de impacto. Esses Bays são os que acompanharam o lançamento da primeira temporada do anime, e o sistema foi principalmente lançado durante o ano de 2016. E a grande maioria desses layers é permitida. E é engraçado que esse vídeo caiu como uma louva pra mim. Eu não estava exatamente planejando fazer essa semana, mas graças à votação que eu fiz aqui no canal, fiz uma enquete, taba de comunidade, perguntando pra vocês qual seria o tema da próxima aula. E, bem, o que recebeu mais votos foi o Burst Classic. E foi bem interessante porque justamente nessa semana, estou gravando esse vídeo aqui na quinta-feira, dia 21, ontem, na quarta-feira, dia 20, dois layers que tinham sido banidos foram desbanidos. Então, nos futuros campeonatos, já podem ser utilizados o Dark Deathsider, apenas a versão da Takara Toma havia sido banida, porque ele tem muita resistência, tem muito ataque, muita defesa e também é muito difícil de ecologia. Então, era um layer extremamente sólido. Mas, graças a alguns testes, foi comprovado que ele já é derrotado por alguns outros bays. Outro bays que também sofreu da mesma coisa foi o Jormun Torjota 2, que tinha apenas sua versão da Hasbro banida, mas agora ele também pode ser utilizado oficialmente em campeonato sem nenhum problema. Por fim, temos apenas dois layers que são banidos no formato Burst Classic de Dual Layer, que são o Lost Longinus da Takara Toma e sua conta da parte da Hasbro Lunar L2. E só porque eles têm as cabeças de dragão aqui, que são feitas de metal, e isso faz com que o layer seja muito mais pesado que os outros. Isso acabaria gerando problemas de balanceamento no meta, então foi optado por banir esse layer. Também são permitidos a maioria dos layers remakes de Bakuten-Shut Playblade, que foram lançados como parte do sistema Burst. Um exemplo aqui é o Wolborg. Esse aqui é o Round Dog coreano, mas enfim, é um Wolborg. Os únicos remakes que são banidos são Dragoon V, Gaia Dragoon e todos os futuros lançamentos, porque eles contam com o Beat Ship de metal. Isso faz com que eles também fiquem bem mais pesados e acaba dificultando o jogo. Assim como esses remakes possuem metal, os remakes de Metal Fight Playblade lançados no ano passado também não podem ser utilizados. Afinal, eles possuem muito metal e são muito mais pesados do que um Dual Layer comum. Os Dual Layers lançados exclusivamente pela Hasbro, como por exemplo o Hyrus, Diomiris ou Freos, são permitidos. Então você pode sim utilizar aqueles Dual Layers que foram lançados pela Hasbro na época de Big Blade Boards Evolution. Agora, vamos dar uma olhada em todos os Bays que não podem ser utilizados. Você não pode utilizar Bays dos sistemas God, Evolution, Chosets, Turbo. Isso também inclui os Layers exclusivos da Hasbro lançados na época de Big Blade Boards Turbo. Também não podem ser utilizados Bays GT, Hypersphere e nem Spark. Esses Layers são muito mais pesados, muitos Layers têm mecânicas, eles são muito mais poderosos do que os Bays que são permitidos. Então, para manter esse meta saudável e focado sim nos Bays mais antigos, foi decidido por banir todos eles. No momento inicial, eram permitidos alguns poucos God Layers selecionados, como God Valkyrie, Galaxy Zeus, Guardian Curbius. Mas foi comprovado que eles eram muito mais fortes. Então, todos esses acabaram sendo banidos e hoje podemos utilizar apenas Single Layers, Dual Layers E Remakes. Agora que já falamos dos Layers, vamos falar também dos Discs. São permitidos todos os Discs lançados como parte dos sistemas. Single Layer, como por exemplo aqui o Force, que foi lançado no Excalibur em dezembro de 2015. Dual Layer, como é o exemplo aqui o Boost, lançado junto com a Victory Valkyrie em abril de 2016. E basicamente todos os Discs lançados após isso são banidos. Então, você não pode utilizar Core Discs, ou seja, aqueles Discs que suportam frames, que tem um espaço para frames. E isso inclui os Core Discs exclusivos da Hasbro, lançados como parte do sistema Hyper Sphere. E um efeito colateral disso é que também nenhum frame pode ser utilizado. Não porque eles são muito fortes, mas é porque você não vai conseguir encaixar eles em nenhuma peça. Também não são permitidos os Discs como Outer e Zenith, que foram lançados nos sistemas God e Chozet, respectivamente, porque eles são muito mais pesados que um Disque comum. E o objetivo desse meta não é um meta focado em peso, mas sim em variedade de combos. Também não são permitidos os Discs lançados como parte do sistema GT, ou seja, o Sting, por exemplo, porque eles são muito mais pesados e possuem mecânicas próprias. Além disso, muitas vezes esses Discs acabam sendo um pouco maiores do que os Layers, e o impacto do metal desses Discs com ou com os Bays pode acabar sendo prejudicial para as batalhas. Por fim, o Will e os futuros Discs lançados como parte do sistema Sparking também não podem ser utilizados. Com isso, ficamos restritos a um pequeno número de Discs que vão poder ser utilizados nesse tipo de campeonato. Então, você deve considerar muito bem as suas escolhas antes de montar o seu Deck. Agora vamos falar dos Drivers. E, bem, felizmente, a grande maioria dos Drivers está permitido. Então, vamos ver quais eles são. Todos os Drivers lançados como parte do sistema Single Layer. Também todos os Drivers lançados como parte do sistema Dual Layer. A grande maioria dos Drivers lançados como parte do sistema God Layer, como o Destroyer. As exceções a essa regra, ou seja, os Drivers banidos, são o Atomic, tanto da Takara quanto o da Hasbro, e isso inclui também a versão Slingshock. Ou seja, nem Atomic Takara, nem Atomic Hasbro, nem Atomic Slingshock podem ser utilizados. E também o Driver Bearing, especificamente a versão da Hasbro. Porque ele gira por muito, muito, muito tempo e também tem Atomic Lava um pouco mais forte que a de Drivers comuns. E isso não seria nem um pouco saudável para o lançamento desse jogo. A grande maioria dos Drivers lançados como parte do sistema Chosetes também são permitidos. Inclusive, suas versões de Slingshock. A exceção aqui é o Extend Plus. Esse Driver é extremamente sólido, extremamente poderoso, tanto em resistência quanto em ataque. Então, para evitar que ele acabasse dominando o meta em combos como Wolborg e Elk Extend Plus, e Odin Heavy Extend Plus, ele foi escolhido como mais um dos membros do nosso HAL de banimentos. Por fim, também não é permitido o uso de nenhum dos Drivers elétricos, ou seja, Hybrid e Ignition Dash. Isso é porque eles são bem mais altos e bem mais largos e pesados do que um Driver comum. Isso faz com que o impacto do metal que existe neles com o Layer dos oponentes seja mais provável. Caindo nessa mesma regra, temos também o Generate. Além disso, alguns Drivers Dash acabaram sendo banidos. Isso é porque esses Drivers, por serem Drivers de ataque feitos de plástico, acabam tendo muita resistência e ainda assim um certo potencial ofensivo. Então, eles eram extremamente fortes para ataque e stall. Já que eles eram muito difíceis de ser derrotados por combos comuns, foram optados por serem excluídos do jogo. Esses Drivers são Accel Dash, Blow Dash, Fusion Dash, Zephyr Dash e Destroy Dash, por enquanto. Essa lista de banimentos pode acabar sendo alterada ou modificada com o tempo. Então, sempre fiquem de olho lá no site da WBO, porque é lá que eles avisam quais Bs foram banidos ou desbanidos, e se existe alguma atualização nas regras dos campeonatos. Eu vou deixar o link do site aqui na descrição, e também o link de um Google Docs com os documentos que falam das regras desse tipo de campeonato. Então, na hora de escolha dos Drivers, temos que considerar muito bem todas as opções, e como elas combinam com cada um dos nossos Layers. E esse aqui é o exemplo de um deck de round 3 que eu gosto de usar no Burst Classic. É o Eviper 9 Unite, Victory Valkyrie Force Destroy, e Wolborg Knuckle Orbit Metal. É um deck meio limitado e improvisado, apenas com as peças permitidas em Burst Classic que eu tenho aqui. Mas esses combos até que são fortes, eu gosto de utilizar eles, então, tudo bem, é divertido. E é isso que o Burst Classic precisa ser. Ele é um formato divertido. Não é aquele formato que vai ser o mais competitivo, ou o principal em todos os campeonatos, mas é pra dar uma refrescada, pra mudar um pouco os ares, pra tirar todo aquele foco que existe em batalha de Life After Death, e a borracha nos Layers de Ataque. É pra ser um tipo de jogo mais tranquilo, com mais dinâmico, com mais impactos, mais velocidade, mais lançamentos só fora da arena, e mais rounds imprevisíveis. Porque é sobre isso que Blade Burst se trata. É sobre isso que Blade Blade se trata. Sobre diversão. É um brinquedo. E a principal parte disso, mesmo sendo um jogo competitivo, é sempre você gostar do que tá fazendo. Então, mais uma vez, lembrando, eu vou deixar vários links de referência aqui na descrição, então, se você tem algum interesse em conhecer mais sobre o formato, dá uma olhada nesses links. Além disso, eu fiquei curioso, se tem algum combo de Burst Classic interessante, grava um vídeo e me manda lá no Instagram, porque, assim como eu já tô produzindo os vídeos sobre combos e decks de alturas inscritos, eu também ficaria muito feliz de ver alguns combos de Burst Classic aqui no canal. Muito obrigado a você que viu o vídeo até aqui. Esse aqui foi um vídeo que eu gostei muito de fazer, espero que você tenha gostado de assistir também. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva, comenta o que achou. E a gente se vê numa próxima. Até mais! E a gente se vê numa próxima. E aí Vamos lá.